A guerra entre Rússia e Ucrânia foi um dos temas de maior destaque no primeiro dia de debates no plenário da ONU. E horas antes dos discursos dos líderes mundiais, Márcia, ao menos cinco ucranianos morreram numa série de bombardeios russos. Um incêndio, um galpão destruído. Foi em Lviv, no extremo oeste da Ucrânia, depois de um ataque russo com drones iranianos. Mais um capítulo de um conflito sem perspectiva de fim. Pelo contrário. No Mar do Norte, a Rússia faz exercícios militares com 10 mil homens, aviões de combate e navios de guerra. Uma demonstração de força em um combate de várias frentes. Em Haia, na Holanda, os russos tentam impedir que o Tribunal Penal Internacional julgue a alegação de que o país invadiu a Ucrânia para prevenir um genocídio da população de origem russa. Os ucranianos alegam que a Rússia mentiu e que abusou da Convenção Internacional sobre Genocídios e querem que o Tribunal ponha Moscou de novo no banco dos dedos. Enquanto isso, em Nova Iorque, o presidente Vlodomir Zelensky ocupou pela primeira vez a tribuna das Nações Unidas para representar seu país na Assembleia Geral. Ele aproveitou a oportunidade para alertar o mundo que, segundo ele, seriam as consequências de uma vitória da Rússia e também para tentar mais apoio para os ucranianos na comunidade internacional. Com um uniforme militar que veste há mais de um ano e meio, Zelensky afirmou que a Rússia está usando energia e comida como armas, referindo-se à tomada das usinas nucleares e aos ataques a armazéns de grãos ucranianos. E alertou que, se conquistar a Ucrânia, Vladimir Putin não vai parar. Antes, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já tinha dito que só a Rússia pode terminar essa guerra. É a Rússia que está no caminho da paz, porque o preço da paz para a Rússia é a total rendição da Ucrânia. No auditório, o representante russo acompanhava as críticas e fazia anotações. Como era esperado, Vladimir Putin não compareceu à Assembleia da ONU. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.